O que tem sido aprovado em um prêmio, é o que tem sido encaminhado ao executivo ou aos órgãos competentes. Aqui está conosco e está sendo entregue a Vossa Excelência a informação sobre a questão da M21. Está comigo aqui, está com a mesa e nós estaremos entregando com o protocolo. Os demais casos que os vereadores têm feito de queimendo, eu acredito piamente que serão respondidos a tempo. Referente à questão de justiça, quero dizer que esse vereador, esse vereador da condição do presidente, nessa casa, não tem nenhum tipo de receio de ser acionado na justiça com ninguém. mantém o meu respeito com todas as pessoas, com todos os edis, trato de uma maneira melhor possível. Eu, quando estive aí, eu já tenho dois mandatos, nunca procurei destatado, nem agredido, nem pressionado, nenhum tipo, nenhum presidente nessa casa. E hoje, com o pouco amadurecimento que tenho na vida, que Deus me ajuda, me dá paciência e condições para estar aqui, eu não tenho a nada, qualquer pessoa, qualquer parlamentar, qualquer cidadão, que achar um motivo de me acionar na justiça. eu estou com toda a tranquilidade do mundo, seja lá qual for o motivo. Os equipamentos que têm sido feitos aqui, tudo aquilo que nós temos feito, nós temos procurado melhorar, nós temos atendido aos vereadores como a gente foi. Lamentavelmente, eu não tenho conseguido ainda atender a demanda, que ela é grande, gigantesca. Ela é profunda. e eu não consegui, aos anos de parlamento que tem, não alcançar o presidente, que conseguiu alcançar a demanda do parlamento. Ela é muito extensa. Conceda a palavra ao vereador Raimundo do Brasil. Questão de ordem, vereador Alcimóve, sentindo que tem algo que não está sendo cumprido regimentalmente. Vereador Alcimóve, O senhor tem permissão, o senhor tem o falecimento de o senhor é amigo meu, e o povo, a senhora do povo. Então, se você é a prescrição, eu tenho a palavra ao vereador cobre à noite. Seu presidente, em quem pensa chegaram em boa hora os documentos na L21, mas eu quero informar, a vossa excelência, que foram 21 requerimentos. Requerimentos, está chegando apenas de um. Se vossa excelência acha que isso é pedir muito, não tem sentido de outro. Até agora só recebe. Não, mas em minhas mãos chegarem. De vossa excelência e dos outros. E eu tenho feito as levidas cobranças. E todos os vereadores que se sentirem prejudicados na questão de paz, todos os vereadores têm o total direito de acionar a justiça. Então, eu cumprirei, eu cumprirei, eu cumprirei meu dever, meu papel, como eu tenho feito. Está aqui e será entregue a vossa excelência com protocolo. Conceito a palavra ao vereador Raimundo do Basílio. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, em relação ao que o senhor companheiro, o Paulo falou, eu quero dizer que eu fico à vontade em relação ao relatório do 50, que fiz com o presidente de comissão e entreguei ao presidente João Maia. Fico à vontade, pode ficar à vontade. Um momento verdadeiro. Eu quero aproveitar, eu quero aproveitar aqui e passar informação. Vossa excelência, na época do presidente da comissão de ética, vossa excelência fez um encaminhamento ao presidente José Paulo. Eu quero aqui que formalize, nesse momento, peço aqui aos jurídicos desta casa, que eu quero assinar aqui agora o pedido ao ministro presidente José Paulo todo o procedimento conforme o delegado me solicitando. Eu creio que é necessário formalizar agora o que a gente manda. Conceito a palavra ao vereador Raimundo do Basílio. E aí, senhor presidente? Eu fiz aqui, há algum tempo atrás, uma indicação do número 497, 497, onde solicitava nessa casa que pudessem fundamentar os cuidados do semáforo de leão, do semáforo de leão. Daqui eles ficam até 10 horas, até meia-noite, aberto, e que na verdade já deveria estar aqui, ligado, ou então, de sinal de aberto. E isso está acontecendo com diversos assaltos. essa semana, um amigo nosso que foi assaltado, perdeu uma moto, por conta desse remato, e ficar 11 horas da noite ainda ligado, e isso trazendo um grande ouvido para a sociedade. Então, senhor presidente, um grande ouvido, Então, a volta da minha saudade, eu estou querendo buscar licença da lei, para a inspiração do trânsito do município. Mas a gente consegue aprovar essa lei aqui na área do trânsito, aonde nós possamos aprovar que a partir das 10 horas, que a gente tem que contribuir com o cidadão. Então, é isso que eu queria falar essa tarde, dizer que, infelizmente, fiquei decepcionado, senhor presidente, também, com a nossa cidade, e eu pedi respeito ao isolamento que eles estão dando, porque essa cara está dando, porque não aparece, mas o município, de modo geral. O que é que eu proponho, o que é isso mesmo, tem um assunto aqui que esse lugar é muito deletado. Eu fui ao torneio para trás, eu venho fazendo um trabalho na Luz e Mares, né, que é logo perto de Serra Brinha, né, entre, velho, 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 sei bem, entre o Andrador, o Andrador, o Andrador, o Andrador, o Andrador, a paz, aí, é triste, meu velho, você ver a humanidade ali, sofrer ver aquela humanidade. Eu queria saber que o pessoal está voltando lá, voltando em outros, gostando dos outros colégios, que é do município, e, quase quase tudo, e aí, já que tivemos que entregar o braço, os seus olhos, então, eu queria dizer, que o cara vem que comprar, valeu alguma coisa, velho. Na verdade, eu tenho uma ideia, é de, por dois meses, eu tive um prazer em fazer parte, quando daquele, daquela luta que foi, para não deixar que ele ainda alguma, adentrar-se no município de Nelson. E eu voltei a sua voz e o que eu falei? Mas essa área entrou, mas essa área entrou, cara. E aí eu tenho que colocar a maior vida aí, a gente falou, a mulher que tá ali, vocês sabiam? Que eu já tô fazendo um trabalho social. Todas me saíram para a equipe lá, aí faz palestra, né? Eu ia dar uma entrevista e comprando um cafezinho, na verdade, eu não esqueci de ter um lanche, né? E tal, e eu tô no seu, aí eu tenho um pouco, e eu fiz um comentário também que eu falei, mas eu falei, ah, vai durar a cidade, porque é mais fácil, porque é só que eu volto, ou se não, eu tô lá atrás, transferindo, eu tô pegando, transferindo, que o povo não acredita que não vai funcionar, se não vai ficar no colégio, nos outros passos, e aí, o que acontece? Essa casa tem esse conhecimento, são buscadas, pelo menos não permite mais que possamos perder para o município, para a cidade, os municípios visíveis. Então, tá aí o meu orgulho, tá aí a minha tristeza, de ver o município de Leó, numa comunidade como a Costa, perdendo uma área daquela, que já perdeu o Seracrante, né? Perdeu o Seracrante, que eu lembro que aquilo ali era a cidade de Leó, e aí, a gente pode dizer que ele não vai falhar, porque ele não vai... é... 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 o mundo poderia ir mais para frente, formar o cara independente do entendimento. E aqui a comissão veio, aqui veio a Rosina Camuna para discutir, era João Confio, deputado, presidente. E por que nós perdemos essa área e perdemos isso? Até eu falo aqui, ali em Castelo Novo, você subiu em Serrapilheira, Lagoa Pequeno, o que é isso? O Uruçuba, que não é bobo, porque o recurso da educação tem pecado. Então, nós, população, assistindo, você vai, esse é o Uruçuba. O Uruçuba, que não é bobo, vai até lá, oferece transporte ao lado. Quando oferece transporte ao lado, chega nessas carreiras, pinta lá uma casa abandonada, reforma, coloca o nome de escola, fala o município de Uruçuba. E está participando da turma de rodamada. Quando essa comissão chegou, e foram até o local, perguntaram às pessoas, qual era o sentimento de pertencimento? Você pertence a ele, ou você pertence a Uruçuba? Aí o cidadão falou, porque eu tenho nisso, eu tenho nisso, eu tenho nisso, eu tenho nisso. E a senhora, eu faço nisso, eu tenho 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 nisso. Eu tenho nisso, eu tenho nisso, eu tenho nisso, eu tenho nisso. As comunidades assistindo nessa assistência vão chegar, os municípios vão continuar tirando os pedaços, os pedaços e 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 os pedaços. Mas se vocês vão estar falando prontas das medidas dos pedaços e os pedaços? Para os pregórias que eu tenho nisso, eu tenho nisso, eu tenho nisso, eu estou lá para mim, mas pode passar para mim? E nesse presente, vocês�ย Uma entrevista foi uma entrevista, e uma entrevista foi uma entrevista, e outra colocá Àcada 5 anos, E se não tem criança em Noé, vai no Brasil, essa viseira, essa comissão, essa pessoa que tiver nesse mesmo, a gente se pode perder. Então não é verdade, não é o que a gente tem que falar no mar, não sei o que, não pode terminar e esse não se perdeu, não. É a questão do que a gente tem. É aquele que você está dando, cada cinco anos, quando é só um exemplo, você está falando de lá, na igreja do Vigilão da Carela. A doutor Guilhão do Sul, o assentamento do Vigilão da Carela, o maior de Vigilão da Carela, tem 75 famílias assentadas. Por isso, o assentamento são dois, não tem que ter aqui o primeiro pedido, já tem que ter aqui, não tem que ter aqui, não tem que ter aqui, não tem maladeira, não tem maladeira. Até hoje, não se entram feitas. O que está acontecendo com o Moçulga? O ônibus, que o Moçulga tem para ir a ser nessa, quando chove, esses dois são de meio mais ruim, o ônibus fica na pista e amanhã vai uma toroca para pegar o dano lá. É isso que o Moçulga está fazendo, coisa que o Moçulga não faz. O Moçulga, o Moçulga, o Moçulga, o Moçulga. O Moçulga, o Moçulga e o Moçulga. Lula Guilhão, o Moçulga e o Moçulga. Não, não é. Buscar o voto se ele puder, mas ficou outro valor, mais difícil. Mas vamos ver se a gente consegue atrair a galera. É brincadeira. Isso aí, Rafael, tem que ter um sumo de choque. É, é, é. Uma área que fica naquilo, tem que perder e não falar. Qual é o resultado? O número do Dero é muito interessante. Interessante.